Povo da fé, que Deus abençoe a todos. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica no período de um ano. E hoje iniciaremos o livro de Jó. Leremos Jó capítulos 1, 2, 3 e 4. Pastor, o segundo livro da Bíblia não é Êxodo? Sim. A ordem cronológica dos livros da Bíblia é um tema um pouco difícil, porque os livros não estão todos organizados cronologicamente. Os livros da Bíblia estão agrupados por gêneros literários, livros, históricos, poemas, profecias, cartas e não por ordem histórica. Alguns livros estão organizados por ordem cronológica. Por exemplo, Gênesis é o primeiro e Apocalipse, corretamente, é o último livro da Bíblia. Mas outros não estão organizados por ordem cronológica. Então, nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Então, o primeiro livro é Gênesis, o segundo é Jó, depois a gente volta para Êxodo, aí nós vamos para Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crónicas, aí vamos para 1 Arreis, depois para 2 Crónicas, voltamos para 2 Arreis e assim sucessivamente. Eu estou explicando porque, com certeza, surgirá alguns questionamentos do porquê pulamos o livro do Êxodo. E, na verdade, não pulamos. Já, já, a gente volta para ele. Inclusive, tem algumas pessoas também perguntando qual a versão da Bíblia que eu estou lendo. Haja visto que eu já respondi esse questionamento anteriormente. Mas, nós estamos lendo a nova tradução na linguagem de hoje, tá? Nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. É muito fácil a compreensão nessa tradução e eu convido você a baixar o aplicativo Bíblia JFA. Dentro dessa Bíblia, você encontra essa tradução ou você também pode comprar uma Bíblia nessa tradução na internet ou na livraria evangélica mais próxima da sua casa, ok? Mas, antes de irmos para a leitura, eu não posso deixar de pedir o seu like, porque é o teu like que vai ajudar esse vídeo a ter o engajamento necessário. Deixe agora o seu like, compartilhe com alguém e, no final da leitura, faça o seu devocional aqui nos comentários. Comente qual versículo, capítulo, qual parte falou mais com você. E eu tenho sido muito abençoado com todos os devocionais que estão sendo deixados aqui nos comentários. E também os feedbacks. Obrigado a todos pelos elogios, pelas críticas. Estou sempre buscando melhorar aqui com vocês. Vamos à leitura. Jó, capítulo 1 Jó e sua família Na terra de Uz, morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto. Temia Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha sete filhos e três filhas. E era dono de sete mil ovelhas, três mil camelos, mil bois e quinhentas jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas um dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as três irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um de seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou De onde você vem vindo? Satanás respondeu E estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse Você notou, meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo o que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Então, Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados que disse Nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse Raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse Três bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada aos empregados. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. E enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó Jó, os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente, veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa. Ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e raspou a cabeça. Depois, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí, disse assim Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou e nem pôs a culpa em Deus. Chegou de novo um dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E Satanás também veio no meio deles. O Senhor perguntou De onde você vem vindo? Satanás respondeu Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse Você viu, meu servo Jó? No mundo inteiro, não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu o deixei desgraçar, Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu É só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás Pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se no monte de cinza e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa a Deus e morra! Jó respondeu Assim, apesar de tudo, Jó não pecou e nem disse uma só palavra contra Deus. A Visita dos Amigos Jó tinha três amigos. Ele faz da região de Temã, Bildade da região de Sua e Zofar da região de Naamá. Eles ficaram sabendo das desgraças que haviam acontecido a Jó e combinaram fazer-lhe uma visita para falar de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e para consolá-lo. De longe, eles não reconheceram Jó. Mas depois, quando viram que era ele, começaram a chorar e a gritar. Em sinal de tristeza, rasgaram as suas roupas e jogaram pó para o ar e sobre as suas cabeças. Em seguida, sentaram-se no chão, ao lado dele, e ficaram ali sete dias e sete noites. E não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. Jó, capítulo 3 A queixa de Jó Finalmente, Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse Maldito seja o dia em que eu nasci Maldita noite em que disseram Já nasceu, é homem Que aquele dia vire escuridão Que Deus, lá do alto, não se importe com ele E que nunca mais a luz o ilumine Que a escuridão e as trevas o dominem Que as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol Que aquela noite fique sempre escura e que desapareça do calendário Que seja solitária e triste aquela noite E que nela não se escutem gritos de alegria Que seja amaldiçoada pelos feiticeiros, aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã Que escureçam as estrelas da sua manhã Que ela espere a luz e a luz não venha E que a sua madrugada não chegue Pois ela deixou que a minha mãe me desse a luz E não me poupou de todo este sofrimento Por que não nasci morto? Por que eu não morri ao nascer? Por que a minha mãe me segurou no colo? Por que me deu o seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquela noite agora estaria dormindo Descansando em paz Estaria com reis e altas autoridades que reconstruíram palácios antigos Ou estaria com governadores que encheram as suas casas de ouro e de prata Se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas Eu não teria existido E seria como as crianças que nunca viram a luz do dia Na sepultura acaba a agitação dos maus E ali repousam os que estão cansados Ali os prisioneiros descansam juntos E já não ouvem mais os gritos do capataz Ali estão os importantes e os humildes E os escravos ficam livres dos seus donos Por que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? Eles esperam a morte e ela não vem Embora a desejem mais do que as riquezas Eles ficam muito alegres e felizes Quando por fim descem para a sepultura Deus os faz caminhar às cegas E os cerca de todos os lados Em vez de comer eu choro E os meus gemidos se derramam como água Aquilo que eu temia foi o que aconteceu E o que mais me dava medo me atingiu Não tenho paz, nem descanso, nem sossego Só tenho agitação Jó capítulo 4 Primeira fala de Elifaz Então Elifaz da região de Teman Em resposta disse Ô Jó Será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente E deu forças a muitas pessoas desanimadas Quando alguém tropeçava cansado e fraco As suas palavras o animavam a ficar em pé Mas agora que chegou a sua vez de sofrer Como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não enche de esperança? Você lembra de alguma pessoa inocente Que tenha caído na desgraça? Ou de alguma pessoa honesta Que tenha sido destruída? Tenho notado que os que aram campos de maldade E plantam sementes de desgraça Só colhem maldade e desgraça Como uma tempestade Deus os destrói na sua ira Eles rugem como um leão feroz Mas Deus os faz calar E lhes quebra os dentes Assim como leões Que não podem caçar Eles morrem de fome E os seus filhos se espalham Veio a mim de mansinho Uma mensagem em voz tão baixa Que mal pude ouvir À noite, quando as pessoas dormem Em um sono pesado Eu tive um sono pesado Que me deixou agitado O terror tomou conta de mim E o meu corpo inteiro começou a tremer Um sopro passou pelo meu rosto E eu fiquei todo arrepiado Alguém estava ali Olhei bem Mas não pude ver a sua forma Houve silêncio E depois ouvi uma voz que disse Será que alguém pode ser correto Diante de Deus? Será que alguém pode ser puro Aos olhos do seu Criador? Deus não confia nem nos seus servidores celestiais E até nos seus anjos Ele encontra defeitos Então você pensa que Ele vai confiar nos seres humanos? Que são feitos de barro E que foram criados do pó E que podem ser esmagados Como uma traça? Podemos estar vivos de manhã Mas de tarde Morremos para sempre E ninguém se importa A nossa vida se acaba Como uma barraca E morremos Sem termos alcançado A sabedoria Por hoje É isso povo da fé Que Deus te abençoe Não se esqueça De fazer aqui no comentário O seu devocional de hoje Ok? Comente aqui qual o versículo Qual o capítulo Qual a parte Que mais falou com você Que Deus te deu uma revelação Eu tenho certeza Que você tem uma revelação Dentro da palavra Para passar para a gente Eu estou sendo muito abençoado Com o comentário De todos vocês Deixa o like Compartilha E até a próxima leitura Da Bíblia Sagrada E até a próxima leitura E até a próxima leitura